Fala pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e hoje eu estou passando aqui para falar com vocês um pouquinho em relação ao assunto que está rolando bastante, que é infelizmente a tragédia no Rio Grande do Sul como vocês viram aí, infelizmente, várias casas foram atingidas em vários lugares lá, infelizmente, muitos animais acabaram morrendo e muitas pessoas também então a gente, eu fico um pouco de receio de mostrar aqui um pouquinho em relação ao conteúdo, mas é aquela questão, a gente não estava lá para filmar então tem muita coisa aí na internet que a gente poderia mostrar, mas eu vou procurar mostrar aqui de forma básica para depois não dar problema no canal e a gente vai comentar um pouco em cima disso, tá bom? isso daqui mesmo, que vocês vão ver, é uma parte olha só olha só então isso, gente, está acontecendo muito lá, infelizmente, muita gente teve que sair às pressas, tiveram que ir embora, mas não conseguiram nem recolher os animais nós acompanhamos o trabalho feito por equipes de resgate, que estão salvando muitos desses bichos então isso, gente, é muito triste a gente ver acontecendo, porque imagina você no lugar de uma pessoa dessa com seus animais, com seus parentes, e a casa enchendo de água, meu Deus do céu olha só que situação, gente como podem em meio a água suja meu Deus do céu Jesus amado muito triste, né gente, muito triste mesmo olha só vocês viram ali, gente, tem um cachorro ali e tem um moço tem um moço ali também olha só olha lá, tem um moço e um cachorro talvez olha, talvez eles estavam nesse carro, né e acabou a correnteza levando, e eles conseguiram ficar aqui em cima mas um, nossa, mano um deslize ali, infelizmente, pode acabar levando tudo Jesus amado triste demais, né, e eu vi aí também um vídeo de uma mulher zombando dos animais na água olha só olha só a altura que a água chegou, gente meu Deus do céu olha, ficou no telhado da casa olha só no desespero das pessoas muitos animais ficaram para trás e agora precisam de resgate e que, ó, nesse caso mesmo aqui, ó olha só tem só ele aqui na casa? não, tem a minha cadela também na tua casa a água só chegou até aqui? por enquanto nesse caso mesmo aqui, ó vocês viram aqui que tem uma cachorra hoje de manhã não estava ele está explicando eu estou parando aqui um pouco para depois não dar problema a questão do YouTube, viu gente me desculpa aí, mas tem que ser assim com a chegada do dono que veio retirá-lo daqui o mais rápido possível nessa questão aqui mesmo, como vocês estão vendo aqui graças a Deus o dono veio, né, fazer o recolhimento porém, muitos animais não tiveram a mesma sorte infelizmente, muitos animais infelizmente acabaram falecendo, né e muitos ficaram abandonados não porque às vezes o tutor que quis, né, velho isso aí, na verdade, é às vezes o tutor até faleceu em diversos casos as casas, carro, foi tudo tudo destruído muitos cães acuados presos em meio aos alagamentos e até animais de grande porte como cavalos precisaram de ajuda para fugir da enchente que situação, hein, gente que situação animais de grande porte ainda é mais complicado ainda cenas vistas em centenas olha só, gente uma cachorra com filhotinhos meu Deus do céu ainda bem que teve gente lá que abraçou a causa para poder estar ajudando, né olha só parabéns aí para as pessoas que abraçaram a causa em ajudar olha só, gente que coisa impressionante meu Deus acima do nível normal e o negócio é o seguinte chega uma hora que infelizmente não consegue ficar mais submerso acaba afundando né, infelizmente muitos aí com certeza não vão resistir e para salvar um animal desse de grande porte numa força dessa da correnteza é muito difícil sem ter como resgatar os animais o homem só pôde torcer para que eles tenham conseguido se salvar tá vendo? é justamente o que eu tô acabando de falar infelizmente às vezes não dá para salvar a tristeza é demais mas infelizmente não tem como salvar nos últimos dias imagens como essas se repetiram em várias regiões olha só a quantidade olha só em Alvorada olha que judiação, gente a 18 quilômetros do centro de Porto Alegre moradores fizeram mutirões para resgatar vizinhos e animais abandonados então acontece muito, gente isso daqui lá infelizmente aqui não tem jeito às vezes não dá para levar né, então está acontecendo muito isso lá então quem é e da redondeza que puder ajudar na medida do possível ajudem, gente ajudem, né só que foram várias cidades né, foi mais de uma então a coisa lá está bem séria mesmo com fé em Deus aí essa chuva vai dar uma maneirada, né só que vocês viram aí em relação a essa questão isso aqui é por causa da massa de ar quente de um lugar e fria de outro que a massa de ar frio não está conseguindo passar e ali está ocasionando muita chuva aí está dando essas enchentes aí absurdas nem mesmo galinhas foram deixadas para trás agora resgatei uma senhora lá que ela está com 10 animais lá estamos levando a ela os animais tudo junto os cachorros tudo, a gente está pegando todos eles gato parabéns parabéns aí, ó olha só essa daqui está indo lá abraçou a causa e está indo lá resgatar e ajudar que maravilha, hein gente parabéns mesmo para a senhora aí todos eles pode deixar para trás não pode senhora nada uma moça, né jovem a gente segurou a mão cada um segurou a mão junto com os bichos não ligamos ninguém parabéns muito bom parabéns mesmo aí olha só que maravilha gente eles conseguiram resgatar então isso daqui gente meu Deus do céu isso daqui vale ouro vale ouro né isso daqui vale ouro nem todo mundo vai fazer isso nem todo mundo vai e tem aquela situação nesse caso aqui o cão aparentemente é cão dócil cão manso, né cão que está ali assustado e os cães que são agressivos como que resgata? é mais difícil ainda, né é muito cachorro as pessoas saem deixa o cachorro preso é muito triste nós tivemos que arrumar várias cadas para poder pegar os cachorros escutaram, gente? escutaram, né infelizmente esse é um dos problemas que a gente já comentou outras vezes em outros vídeos antigos a questão desses problemas às vezes o cachorro acaba ficando muitas vezes o cachorro está preso e às vezes o pessoal tem que sair em emergência e o cachorro fica preso essas moças aí mesmo arrombaram até casa para poder estar salvando e agora pensa as pessoas por exemplo que são acamadas as pessoas que têm problema de vista que não conseguem enxergar as coisas as pessoas que não conseguem andar os cadeirantes asilos cara só Deus, viu só Deus meu Deus do céu outro moço está ali com um carrinho e tem tipo uma tela com certeza ele deve estar ajudando também no resgate lá dentro parece que tem um cachorro e já na calçada olha só o pessoal com galinha desespero também dos animais que já foram resgatados que já foram resgatados conseguiam ser tirados das áreas de risco meu Deus do céu esse daqui chora o tempo inteiro pois é e o dono o dono Deus ajude que esteja bem mas que é triste a situação é porque tem regiões que tem muitos cães assim que não era da casa das pessoas muitos cães realmente já eram de rua e alguns realmente sim eram da casa de algumas pessoas então é complicado que situação olha só animais jovens meu Deus do céu olha só gente a situação ele usou até um barco para salvar muitos desses bichinhos parabéns 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 mesmo e a todos vocês aí que estão abraçando a causa e ajudarem viu gente parabéns mesmo olha só gente a situação quantidade de cães que foram resgatados parabéns mesmo graças a Deus esses cães aqui foram resgatados porém como vocês viram mesmo a enchente levou a ter animais de grande porte a enchente também levou a ter pessoas imagina a quantidade de animais de pequeno porte que foi embora então é é triste é muito triste mesmo o que está acontecendo lá parabéns a todos vocês que abraçaram a causa todos vocês que estão ajudando que vão ajudar todos vocês que resgataram animais isso daí é muito importante todos vocês que ajudaram as pessoas também a saírem das casas vocês que usaram seus barcos vocês que tiraram tempo para poder estar ajudando e quem não pode ir lá ajudar podem estar orando podem estar pegando com Deus para as coisas melhorarem porque meu Deus do céu o negócio lá é triste gente tá triste nossa equipe acompanhou de perto a coragem dessas mulheres com água até o joelho elas fazem questão de retirar cães e gatos da casa dos vizinhos olha só que situação né gente tá vendo aqui um gatinho com filhote uma gata com filhote e logo antes passou um cachorro ali aparentemente monster ou pitbull né então tem muitos cães que não dão certo com cachorro ou com outros cachorros nem com gato então numa situação dessa às vezes complica um pouco até para colocar junto então no mesmo local vimos este outro morador no resgate de um cavalo um a um ele tirou os seis animais de dentro da água o senhor estava falando quantos centímetros de água 20 de água dentro da cocheira tá vendo então devagarzinho o cara foi conseguindo tirar aos poucos mas deu para ver que parece que a água tinha abaixado um pouco né parece que tinha subido mais antes 50 centímetros esses cachorros foram abandonados e encontraram abrigo em um posto de combustíveis ele está ali angustiado vai de um lado para o outro de um lado para o outro para tentar e chora chora-minga um pouco ele quer passar tá vendo ele está que judiação hein gente que judiação que judiação talvez o tutor foi embora deixou para trás talvez na hora de né de se salvar talvez o tutor não conseguiu se salvar e o cachorro foi levado pela correnteza e acabou parando aqui a gente não sabe a história desse cachorro mas que é lamentável é hein meu Deus eles procurando o dono mais abaixo na parte que está alagada ele já não sabe mais o que fazer esses cães aqui como vocês estão vendo são cães que estão soltos aqui e alguns foram resgatados né agora imagina canil né que tem cachorro que é mais valente e não dá certo um com o outro como que o tutor muitas vezes às vezes não tem espaço para poder levar todos e acabam ficando dentro de canil né então parabéns para aquelas moças que entraram várias casas para poder estar pegando os animais e com fé em Deus elas não vão topar com nenhum cão agressivo né que aí é um pouco mais complicado mas uma hora dessa com essa água do jeito que está os cachorros acredito que vão ficar tão desesperados que a primeira ajuda que aparecer eles vão ficar de boa é de cortar o coração olha isso nossa aqui receberam dos donos do posto água comida e carinho parabéns aí parabéns ao dono do posto hein gente que acolheu os cães aí está cuidando parabéns mesmo em todas as regiões afetadas as cenas se repetem em Venâncio Aires voluntários resgataram mais de 100 animais de pequeno e grande porte parabéns mais uma vez parabéns aí mesmo essa questão faz muita diferença mesmo aos pouquinhos vai resgatando se não infelizmente vai acabar falecendo mas o bom com o pessoal e tirou um tempo foi ali com o coração para poder estar fazendo isso é igual estou falando querendo ou não até eles estão arriscando a vida entrando nessa água para poder estar salvando entendeu meu Deus do céu olha só meu Deus então gente passando aqui para poder falar com vocês um pouco em relação a essas coisas que estão acontecendo que Deus abençoe que as chuvas dá uma reduzida senão o bicho vai pegar mais ainda olha só cachorro em cima do telhado o desespero do cachorro gente pelo amor de Deus o rapaz conseguiu resgatar então é muito triste é muito triste eu vi mesmo alguns vídeos mesmo do pessoal resgatando senhores e senhoras de idade no colo em cima da água ali a gente fica muito a gente fica muito tocado em relação a essas coisas porque a gente sabe que uma pessoa às vezes quando ela está enferma em cima de uma cama se aconteceu uma coisa assim é um desespero muito grande para a família para poder salvar e às vezes a família não consegue salvar então muitas vezes a família até morre toda por causa que não consegue levar aquele ente querido então eu peço a todos vocês muita oração muitas orações para todos que estão ali e que Deus proteja todos e quem puder ajudar na medida do possível que ajudem tem muitas pessoas fazendo campanha muitas pessoas fazendo vaquinha muitas pessoas ali de cidades próximas que podem tentar abraçar a causa na medida do possível assim como vários já estão fazendo que Deus abençoe também todos os seguidores do canal que são dessas cidades são daquelas regiões que também estão passando por uma dificuldade muito grande e que essas chuvas manerem logo e que isso acabe porque tem muitas pessoas que perderam tudo muitas pessoas perderam seus animais tem muitos animais morrendo e alguns estão sendo recolhidos alguns estão sendo salvos parabéns essas pessoas aí que estão abraçando bastante a causa que não é fácil agora a gente olha uma situação dessa imagina a gente numa situação dessa a família da gente numa situação dessa com criança com idoso com os cães e dependendo da situação a gente não consegue salvar então mais uma vez peço todos aí que orem bastante pela família de cada um que está ali cada um que tem uma família ali para os animais para as pessoas que meus pêssemos para todos que infelizmente perderam um ente querido e também que perderam seus animais se você puder ajudar na medida do possível procure uma campanha das pessoas que estão fazendo na internet e ajudem gente ajudem que eu vi algumas pessoas lá deitadas em colchões com a família e perdeu tudo na casa imagina você trabalhar a vida inteira conseguir suas coisas depois aconteceu uma coisa dessa e você perder tudo 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 perder seu carro perder sua casa perder tudo perder tudo você investe em uma loja a água vem e acaba com tudo ou você tem até mesmo um filho recém-nascido arruma todo o quarto tudo bonitinho e acontece isso aí leva tudo e muitas vezes até a família acaba ali mesmo então caramba meu Deus do céu só espero que isso acabe logo e mais uma vez quem puder ajudar na medida do possível que ajudem tá bom que Deus abençoe a todos vocês obrigado por ter acompanhado esse vídeo até agora eu não tinha falado desse assunto antes porque eu fiquei meio com medo de tocar nesse assunto e o YouTube barreirar aqui mas eu vi que bastante gente já comentou e pelo visto não deu problema então tomara que aqui não dê problema também porque hoje em dia o YouTube não é mais como antes antes a gente podia chegar falar fazer campanha fazer o que fosse hoje é um pouco mais difícil de mostrar algumas coisas e o conteúdo que eu tô mostrando tá aqui na internet sim tá na internet mas são só trechos então espero que não dê problema nenhum porque pra poder a gente divulgar um pouco mais mostrar o caso muitas vezes a gente tem que mostrar algumas imagens que já tá na internet então pegar com Deus e também pra não dar problema tá bom YouTube gente então é isso fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo quem puder ajudar aí nessas causas aí ajudem porque vocês viram aí que eles estão precisando muito muito mesmo muito mesmo fico por aqui e até o próximo vídeo gente tchau 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 tchau